Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Otávio Ferre. É sempre uma alegria contar com vocês aqui. Ciclame é uma pequena flor de aproximadamente 20 centímetros. Ela exala um leve perfume. Foi estudada nos anos 80 por cientistas da NASA e foi constatado que ela purifica o ar. Ciclame também aumenta o prestígio do homem, da força e poder. Inscreva-se, comente, dê seu like e compartilhe. Muito obrigado. Que Deus esteja com todos. Oh, baby, oh, baby, yeah, 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 yeah Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh